Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje eu quero compartilhar com vocês como que está o desenvolvimento do último protótipo dos eletroblocks e todas as plaquinhas, review, uma por uma, e quais os erros, quais os acertos, o que aconteceu com o nosso último protótipo. É uma visão geral de como que está o projeto nesse momento e, gente, vocês vão perceber que a gente está assim, 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 muito próximo do nosso lançamento. Então, perceber que o projeto está já na fase final, eu acredito que essa foi a nossa última leva de protótipos. Mas esse é bem, né? Porque é diferente quando a gente bota para rodar um software, que tu clica num botão e tu consegue ver se ele está funcionando ou não. Quando a gente está trabalhando com hardware, a parada é um pouco diferente, porque a gente tem que mandar fabricar, a gente vai receber, a gente vai montar, aí depois a gente vai saber se está funcionando ou não. Mas eu acho que vai estar, porque agora eu já consegui mapear todos os erros, e eu construí, né? Refiz o projeto de acordo com o que a gente identificou. Vou mostrar para vocês, plaquinha por plaquinha, e o que estava acontecendo em cada uma delas. Isso aqui é um conteúdo bem exclusivo e bem íntimo aqui dos eletrobloques, hein? O Bloco Energia, ele não sofreu tantas alterações de projeto. Na verdade, a alteração foi só uma no quesito circuito eletrônico, porque eu tinha selecionado um diodo que estava tendo uma queda de tensão muito grande, estava tendo uma queda de tensão de 0.7 volts. Isso fazia com que alguns componentes que a gente colocou nos próximos blocos, que precisavam de 5 volts para funcionar, não funcionassem corretamente. Então agora o novo diodo tem uma queda de tensão muito menor, eu acredito que é em torno aí de 0.2 volts, dependendo da corrente. Isso foi suficiente para modificar, então não teve nenhuma questão no projeto eletrônico, no sentido de mudar uma trilha ou fazer uma ligação diferente, ou inserir uma coisa totalmente nova no projeto, né? Foi só a substituição de um dos componentes. Uma das coisas que eu mais gosto nesse bloco energia é essa entrada USB aqui. Isso daqui foi novo para os eletroblocks, a gente não tinha nas antigas versões dos bloquinhos, e ficou muito interessante porque agora eu posso conectar ele direto no meu powerbank, desse jeitinho assim. Não só no powerbank, poderia ser no carregador do teu celular, ou diretamente na saída do teu PC. De longe essa é a entrada que eu mais uso, mas a gente ainda tem a entrada do USB, caso tu queira usar, e o cabo do teu carregador de celular, ou essa entradazinha aqui que é um jack, que é o mesmo jackzinho que é utilizado, por exemplo, no Arduino. Então, como muita gente utiliza o Arduino e já tem essa fontezinha em casa, pode usar essa daqui também. E agora eu vou apresentar para vocês os blocos atuadores que a gente tem nesse momento, que é o LED, o motor e o buzzer. Todos eles sofreram a mesma alteração, entre aspas, porque na verdade não era um problema que estava acontecendo com esses blocos, e sim com uma das famílias dos blocos controladores, que eu tive que construir um filtrozinho aqui. Então, observando aqui no verso do circuito, vocês conseguem ver que tem alguma coisa acontecendo aqui, que é um filtrozinho que eu tive que inserir aqui na placa mesmo, para que os outros sensores ali, que eu já vou mostrar para vocês qual foi o problema que aconteceu com eles, para que eles funcionassem da maneira correta. Como a alteração não é exatamente nesses blocos aqui, o que a gente fez foi mandar fabricar agora as novas placas dos sensores, com a modificação necessária diretamente na placa de cada um deles. Mas para poder fazer os testes, eu tive que colocar esse filtro na placa dos controladores, porque não tinha espaço lá na placa dos sensores. Uma modificação que também teve foi aqui no padzinho do LED, eu acabei desenhando, selecionando uma biblioteca com um padzinho muito pequeno, e foi um inferno conseguir soldar esse LED aqui, porque esse padzinho estava muito pequeno. Então eu aproveitei que a gente ia fazer uma nova leva de plaquinhas de protótipo, e já modifiquei isso daqui. Eu acho que isso aqui também é novidade para muita gente, o nosso motor agora recebeu uma atualização, a gente tem um case que também é compatível com bloquinhos de montar, e também é compatível com o próprio Electroblocks, né? Então tem como tu conectar aqui o motorzinho, e ele fica preso nos blocos, ou em um bloquinho de montar como o Lego, o Lego a gente usa bastante aqui. Com essa nova estrutura tu consegue montar o motor em cima dos bloquinhos, ou montar os bloquinhos em cima do motor. desse jeitinho assim. Isso facilita muito na hora de utilizar esses bloquinhos, e depois eu vou mostrar para vocês a construção da nossa máquina de doces, e vocês vão ver que essas aberturas aqui foram realmente uma mão na roda, para poder fazer essa estrutura funcionar certinho. Ok, agora vamos para os nossos blocos controladores. Eu estou sem um sensor de luz aqui. Vou mostrar o sensor de luz para vocês diretamente na construção da máquina de doces, então, daqui a pouquinho. Aqui a gente tem então os blocos controladores, potenciômetro, porta lógica notch, e interruptor. Vamos começar pelo interruptor. Primeiro que as ligações desse circuito aqui ficaram bem zoadas. vocês conseguem ver que eu tive que fazer umas leves gambiarras aqui nesse CI. Porque eu não sei o que aconteceu, quando eu botei aqui a biblioteca do componente para ser inserida, ela veio com as ligações erradas, e depois, por uma ingenuidade minha e uma falta de revisão, acabou que esse erro, ele foi para as placas, e então, tive que fazer essa alteração aqui diretamente na placa. Então, essa correção aqui já foi feita no projeto, dessa vez eu tomei bem mais atenção para botar o data sheet do componente do lado e ficar observando, porta por porta, se realmente estava de acordo com a biblioteca. Então, isso aqui já resolvemos. Outra coisa que aconteceu também é que os furinhos aqui para encaixar o switch, eu fiz muito pequeno. Os pads desse componente eu não peguei de nenhuma biblioteca, eu desenhei eles, e acabei desenhando exatamente do tamanho dos padzinhos do botão, sendo que se eu faço exatamente do tamanho, ele fica emperrado. Então, eu deveria ter feito um pouco maior. Não sabia disso, já modifiquei para o próximo projeto, e agora acho que vai funcionar. Então, eu tive que fazer uma adaptaçãozinha, que dá até para ver nas laterais, que ele não está tão bonitinho, a salda desse componente, porque ele foi meio adaptado para prender aqui e ficar fixo. A porta lógica notch foi a que mais recebeu alterações. Olha só isso daqui, é praticamente um novo circuito numa PCB. E tinha muitas coisas aqui relacionadas à sensibilidade desse sensor, né? Mas não só isso, o restante da ligação que eu fiz aqui nesse bloquinho fazer com que a interação dele com alguns dos blocos não ficasse tão precisa. Então, a gente teve que fazer algumas modificações, e agora o negócio está redondinho. Vocês vão ver, vocês vão ver. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho ele funcionando. E agora, a gente vem para os blocos que respingaram aquela alteração que a gente teve que fazer ali nos blocos atuadores, de fazer esse filtrozinho aqui. Mas que, na verdade, é um problema que está nesses que estava, né? Porque já foi corrigido que estava nesses bloquinhos aqui. O que aconteceu de cara aqui, é que a pessoa esqueceu de fazer uma das trilhas que era responsável pelo ground desse CI. Então, ele não estava aterrado, gente. E estava só dando umas coisas muito loucas. Talvez você esteja observando e pense, nossa, Julia, que erro de iniciante. Pois é, gente. É que eu sou iniciante. Foram as minhas primeiras placas de circuito. Meu primeiro projeto de hardware. Então, assim, quem nunca errou, né? Pelo amor de Deus, tenham paciência também. A gente teve que botar mais um resistorzinho aqui para ajustar a sensibilidade do potenciômetro. E a única coisa que faltou aqui também foi o filtro. Mas outro erro, que foi um erro muito escabroso da minha parte, é que eu troquei aqui as direções do potenciômetro. Então, na verdade, ele está diminuindo quanto mais eu chego para o mais e ele está aumentando quanto mais eu chego para o menos. Isso foi realmente uma nubice sem tamanho. Eu sei, eu sei. Assim, tenham paciência. Estou demonstrando para vocês aqui uma intimidade muito grande. Demonstrando aqui os meus erros, né? Então, sinceramente, eu já me culpei demais por eles e agora eu estou trabalhando em corrigi-los. Então, é isso aí. Bola para frente, galera. O bloco T, eu acho que vocês vão conseguir, algumas pessoas vão conseguir perceber de cara qual é o erro dele. Na verdade, foi um erro aqui na impressão. Acabou que ele não ficou bem centralizado, essa imagem aqui. Na hora que eu estava fazendo a borde, isso aqui não ficou tão evidente no software. Mas assim que eu peguei as placas, dá para ver bem, né? Que essa imagem, ela não está centralizada. Então, a gente já corrigiu isso daqui e mandamos fabricar um novo T com a imagem bem centralizadinha, bem bonitinha. Está faltando eu demonstrar para vocês o bloco fio e está faltando eu demonstrar para vocês o bloco sensor de luz. Esses meus dois blocos, eles estão em um projeto de uma máquina de doces e eu vou pegar ela ali para mostrar para vocês. Mas antes, eu quero falar para vocês que se você está observando aqui esses protótipos, essas plaquinhas aqui nas nossas mãos, isso aqui é graças à PCBWay. A PCBWay ajudou os eletroblocos aqui nessa fase de protótipo. Eles enviaram todas essas placas aqui para a gente, de acordo com o nosso projeto. Então, entra no site deles, dá uma olhadinha. Eles têm um ótimo custo-benefício, principalmente quando a gente está falando de protótipo de PCB, que não é uma coisa tão amigável financeiramente para se fazer aqui no Brasil. E eles oferecem esse serviço que permite aí que tu consiga prototipar com muito mais facilidade. É uma qualidade muito boa e nessa fase de protótipo que a gente está, que a gente já está tentando montar realmente a versão final que vai para o nosso consumidor. Isso é uma coisa fantástica, assim. Ter a possibilidade de fazer um protótipo com baixo custo e já chegar num padrão de produto mesmo. E para quem ainda não conhece, essa daqui é a nossa máquina automática de doces. E a ideia dela é que, quando eu coloque a mão dentro desse buraquinho aqui, um doce seja dispensado. E é isso aí. Aqui eu tenho um doce. Mais um. Às vezes os doces ficam emperrados. Essa máquina foi 100% construída com eletrobloques. Eu vou mostrar os bloquinhos que compõem essa construção para vocês para que também vocês consigam perceber o poder da eletrônica, né? Porque muitas vezes a gente acha que para fazer qualquer coisa a gente precisa usar a programação também. Eu acho que a gente tem muito essa ideia de que para as coisas se tornarem de alguma forma inteligente, para os componentes eletrônicos se tornarem inteligentes, a gente precisa usar o Arduino, por exemplo. Sendo que o poder da eletrônica é muito, muito grande, assim. E os eletrobloques, eles vêm para mostrar isso mesmo. Então, a estrutura dessa máquina, deixa eu catar os docinhos que caíram aqui para dentro, vou botar ali de volta. A gente utilizou os seguintes bloquinhos. O bloco energia, o bloco T, que eu já apresentei para vocês. Esses daqui são os blocos fios. Eu quero mostrar o bloco fio um pouco mais de perto para vocês, para também dar aquele feedback, né? O bloco fio ficou muito bom. A gente gostou da construção da PCB e dos componentes que a gente selecionou para fazer essa conexão. Mas a gente ainda está com um probleminha de que o fio selecionado, ele está muito fraco, né? E também ele está com um acabamento não tão bacana, assim. Isso vai ser modificado agora para a versão que vai ser enviada para o usuário e que vai para a nossa campanha. E eu posso ir atualizando vocês também de como que ficou a versão final do fio. Mas coisas que a gente já definiu é que esse conectorzinho aqui vai ser utilizado e a gente precisa que o fio seja maleável, né? Porque até no exemplo dessa estrutura aqui, os fios eles ficam inseridos nessa estrutura e é uma estrutura bem apertadinha. Então eles precisam se mexer bastante e se contorcer bastante, ficarem bem compactos, mas sem perder também a questão de durabilidade, né? A gente não quer também usar um fio e ele quebrar no primeiro uso, isso não tem nem sentido. Então eu vou conectar aqui de volta o meu fio. Então aqui eu utilizei o T porque eu queria que um dos LEDs dessa estrutura, esse LED que fica aqui em cima, ele ficasse sempre aceso. Porque ele é o LED que, na estrutura, ele fica iluminando o sensor de luz. O sensor de luz, sempre que a gente tem luz incidindo nele, ele consegue enviar energia para os próximos blocos e dependendo da quantidade de luz, ele vai enviar mais ou menos energia para os próximos blocos. Então eu queria que tivesse uma fonte de iluminação em cima do sensor de luz, porque aqui nessa máquina, em seguida do sensor de luz, eu estou usando uma porta lógica notch. Então agora, quando não tiver luz, em cima do sensor de luz, ele vai ativar. E isso é representado quando a minha mão entra aqui na máquina e corta esse feixe de luz que está aqui do LED em cima do sensor de luz. Em seguida, a gente utilizou um potenciômetro para poder ajustar a velocidade do motor. Que o motor é o que está girando essa estruturazinha aqui, que ela foi feita, deixa eu dar um zoom aqui nela. Essa estrutura aqui, que é um pedacinho de papelão que em determinado ponto ele tem uma abertura e que ele passa aqui por dentro desse cilindro que aqui dentro estão os doces. Então a gente pode encher esse daqui de doces e quando ele passar por aqui, ele vai liberar um doce. E ele só vai girar quando a minha mão estiver posicionada aqui. Vamos fazer uma visualização agora do funcionamento, só que observando como essas coisas estão acontecendo por dentro, como que está por dentro da máquina. Então olha só, logo que eu ligo a energia, já dá para ver que o LED está iluminando o sensor de luz e agora quando eu botar a minha mão aqui, meu motor começa a girar e libera os meus doces. E é assim que essa máquina funciona. Olha só, dá para a gente fazer uma estrutura que é bem inteligente. Essa é uma máquina bem inteligente, ela foi construída com eletroblocks e com materiais que a gente tem em casa, né? Então papelão, aqui a gente utilizou propositalmente um dos bloquinhos de Lego, porque facilita muito a gente usar o Lego quando a gente quer mexer com o motor e deixar ele bem fixo. Então tínhamos essas pecinhas aqui sobrando, botamos ela aqui na estrutura. Então isso daqui também é uma latinha de bolacha, aqui um pedacinho de papelão que a gente tirou de uma caixa e olha só, conseguimos fazer um robôzinho bem legal com isso. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver esse review de como estão os blocos dos eletroblocks. Eu vou deixar até vocês aí admirando a maravilhosa máquina enquanto eu me despeço de vocês. Porque esse projetinho aqui deu muito orgulho. Inclusive, se quiser ver ele funcionando, a gente fez um post lá no nosso Instagram dos eletroblocks e tu pode ir lá comentar também para dizer para a gente o que tu achou dessa máquina. É isso aí, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau! Tchau!